Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo falarei sobre a intrincada conexão entre o nosso cérebro e a pele, mais especificamente sobre como de fato a nossa pele, considerada como o maior órgão do corpo humano, reage diante das nossas emoções. Como sabemos, inúmeras manifestações cutâneas são desencadeadas sobretudo por fatores psicosomáticos, também conhecidos popularmente pelo termo somatização. A grosso modo, referem-se às desordens emocionais que afetam o bom funcionamento de diversos órgãos do nosso corpo. Em suma, estados psicológicos extremos podem se expressar em nosso corpo de forma absolutamente física, sendo que na prática até mesmo algumas manchas podem ser provocadas pelo estresse agudo, causando vermelhidão na pele, erupções cutâneas e inclusive urticárias, que costumam coçar muito. Cada vez mais comum, tanto em crianças quanto em adultos, este fenômeno sobretudo tornou-se um velho conhecido, dos dermatologistas, além de também fazer parte da rotina diária das clínicas psicológicas. Por esse motivo, a complexa relação entre a pele e o estresse vem sendo estudada há anos por múltiplas disciplinas, como por exemplo, a psicologia, a neurobiologia, a endocrinologia e principalmente pela dermatologia. De modo geral, estas manifestações que são literalmente sentidas na pele evoluem para condições bastante incômodas e até mesmo incapacitantes, sendo que com frequência o inchaço intenso e a vermelhidão no local, podem inclusive limitar por completo a nossa vida social. Contudo, a maior parte dos estressados, quer queira, quer não, acabam manifestando inevitavelmente alguma alteração em sua pele, sendo a acne, entretanto, a mais frequente delas. Porém, cabe salientar que na prática, quadros doenças como estes apenas recodem quando assuntas psicológicas não são trabalhadas adequadamente, permanecendo acumuladas por longos períodos de tempo. Realmente, a nossa pele é bem sensível, sobretudo, às alterações bruscas de nossos estados de humor. Sendo assim, doenças inflamatórias, como a rosácea, por exemplo, além de alguns casos de dermatite, vitíligo e psoríases, são condições recorrentes, frequentemente diagnosticadas em consultas dermatológicas. Como estas manchas de pele são ocasionadas principalmente por rotinas estressantes, praticamente surgem de uma hora para outra, sendo muito comum confundi-las com alergias. Porém, podem ser facilmente distinguidas pela sua coloração específica, com uma tonalidade mais acastanhada. Verdade é que estados de estresse intensos e sustentados afetam-nos significativamente, servindo como gatilho para o surgimento de manchas repentinas, que sobretudo ocorrem devido à liberação excessiva de um hormônio em particular na nossa corrente sanguínea. Estados de estresse psicológico produzem, justamente, uma resposta inflamatória na pele, aumentando, consequentemente, as taxas de adrenalina e também a liberação do cortisol, um hormônio catabólico que danifica o equilíbrio interno da nossa pele, favorecendo, em última instância, na proliferação de bactérias e no aparecimento indesejável de uma possível descamação. Caso este estado psicológico desajustado não seja revertido rapidamente, o nível exorbitante de cortisol presente no organismo desencadeará no acúmodo de toxinas, dando início aos processos inflamatórios, sendo a pele o órgão mais suscetível a essas flutuações hormonais. A rosácea, por exemplo, com os seus clássicos sintomas que incluem desde a vermelhidão na pele, passando por vasos sanguíneos pequenos e bastante visíveis e, algumas vezes, pequenas espinhas que aparecem nas bochechas e no nariz, é uma inflamação causada essencialmente pelo excesso de cortisol, decorrente do estresse. Dessa maneira, preste sempre bastante atenção quando estiver passando por uma situação prolongada de estresse. Fique de olho em sua pele e, caso necessário, na existência de alguma alteração, procure imediatamente um médico. E você, já imaginava que a sua pele poderia ser assim tão sensível às suas emoções? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!